Olá, estamos começando mais uma edição do Conexão Pública, o programa da TVAL em parceria com a Escola do Legislativo Ulício Mauro da Silveira e o curso de Administração Pública da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Como você já sabe, no nosso programa nós trazemos semanalmente professores e pesquisadores da área da Administração Pública para tratar dos mais diversos assuntos que envolvem a área. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o orçamento público. Estão aqui conosco os professores da UDESC, Arlindo Carvalho Rocha e Carla Regina Rosansky. Obrigado pela participação de vocês e sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Professora Carla, o orçamento público é importante tanto quanto o orçamento privado, porque, na verdade, o Estado também tem suas receitas e suas despesas e a tentativa de equilibrar essa conta também passa pela elaboração de um orçamento. Sim, assim como a iniciativa privada, o setor público também tem essa obrigação de elaborar o seu orçamento público. Nos dois casos, é uma forma de planejamento das suas receitas e das suas despesas. A diferença é que, no setor público, a gente tem a obrigação de elaborar. A obrigação de todo ano elaborar o seu orçamento público. Já na iniciativa privada, não existe essa obrigação formal, legal, de elaboração do orçamento. É mais uma forma de planejamento das suas receitas e despesas. Existem as leis orçamentárias que regem a elaboração do orçamento, né? Ao todo, são três. A senhora poderia explicar mais como é que funcionam essas três leis? Sim, pela Constituição Federal de 88, a gente tem no artigo 165 já a definição de três, dos nossos três instrumentos orçamentários, vamos dizer assim, que é o PPA, o Plano Plurianual, que é um planejamento de médio prazo para quatro anos, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que faz a ligação entre esse planejamento de longo e médio prazo e a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, que é a lei elaborada anualmente. O Plano Plurianual, ele dura durante quatro anos, né? Quatro anos, exatamente. Iniciando no segundo ano de mandato até o primeiro ano do mandato seguinte, ou seja, ele perpassa os mandatos de prefeitos, governadores e da União. O objetivo é fazer com que o governo do Estado tenha uma política continuada independente dos governos? Exatamente, o objetivo é ter a continuidade dos programas, do planejamento de um governo para o outro, né? Além do que, quando ele inicia o seu governo, ele vai ter o prazo aí de um ano para elaborar o seu planejamento. Então, adaptar lá os seus programas de governo e aí elaborar o seu PPA. E a partir do segundo ano de mandato, ele começa aí sim a trabalhar com o orçamento elaborado pela sua gestão. Aí, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ela traça umas linhas gerais para a elaboração da Lei do Orçamento e em seguida a Lei do Orçamento é que elenca as obras. Exatamente, a Lei do Orçamento vai ser aqueles 25%, mais ou menos, do PPA. Vai ser assim, o que vai ser realmente executado naquele ano? Então, ela estima lá as receitas para aquele próximo ano e fixa as despesas. Fixa quais são as despesas que serão efetivamente executadas no governo para aquele próximo ano. Professor Alindo, existe toda uma tramitação para a passagem dessas leis. O Executivo é que apresenta as leis para o Legislativo e o Legislativo aprova ou não, ou sugere modificações, como é que funciona esse processo? É, exatamente. A competência para apresentar o projeto de lei, das três leis, inclusive, do PPA, da LDO e da LOA, é do Executivo. O Executivo manda ao Legislativo o projeto de lei e o Legislativo tem competência para discutir, modificar, se for o caso, naqueles pontos importantes que ele achar necessários, e aprova cada uma dessas leis. E elas passam a vigir o PPA, como disse a professora Carla, por quatro anos, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, anualmente. Existe prazo para apresentação no Legislativo dessas leis? Sim, sem dúvida nenhuma. Existem prazos fixados, e eles variam, inclusive, da União para os estados e municípios, de acordo com a lei, mas, de um modo geral, o orçamento deve ser feito até o final de setembro de cada ano, encaminhado ao Legislativo, e o Legislativo tem até o final do ano, até 15 de dezembro, para votar e aprovar a lei orçamentária. É importante até a população conhecer esse processo, porque, muitas vezes, a população quer uma obra, mas, se ela não estiver nas leis orçamentárias, o Executivo, o Poder Público, não tem como executá-la. É, exatamente. Essa é uma das grandes questões que são de pouco conhecimento público. Na verdade, para que uma obra seja executada, ela tem que estar prevista lá no PPA, que é projetado, é feito, é realizado no início do primeiro ano de governo. Então, se essa obra não estiver lá no PPA previsto, ela não vai ser executada ao longo do governo, dos quatro anos seguintes, porque, simplesmente, ela não está planejada e, portanto, não está autorizada para entrar na lei orçamentária de cada ano. Entra aí o princípio da legalidade na administração pública, de que o agente público apenas pode fazer o que a lei determina. Exatamente. O orçamento, além de ser um plano, um planejamento de governo, ele é também e, principalmente, uma autorização. Ou seja, é uma lei que autoriza o executivo a fazer determinados tipos de despesas. Despesas essas que são absolutamente qualificadas e fechadas. E, portanto, ele não pode fugir daquilo. E como é que o cidadão pode participar desse processo da elaboração do orçamento? Bom, isso é interessante. Eu acho que essa questão está prevista, inclusive, na nossa legislação. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 48, diz textualmente que, para a elaboração de cada uma dessas leis, ou seja, do PPA, da LDO e da LOA, há que se fazer, é obrigatório que se faça, na discussão dessas leis, audiências públicas, em que a participação do cidadão é não só necessária, mas é absolutamente fundamental, de tal forma que ele possa discutir o que vai entrar na lei, se, de fato, aquelas despesas que estão sendo previstas de realização são importantes, como devem ser realizadas, em que tempo, em que período, etc. Tudo isso daí é, ou deveria ser, pelo menos, discutido nessas audiências públicas. E aí a participação é fundamental, porque se ninguém participar também, o executivo faz, ou planeja, pelo menos, o que quer e fica por isso mesmo. Aqui a Assembleia Legislativa realiza as audiências públicas do orçamento regionalizado. São realizadas audiências em todas as secretarias de desenvolvimento regional do Estado, no período ali de junho a julho, e os deputados vão até as regiões, realizam essas audiências e colhem três obras prioritárias de cada regional para incluir no orçamento. Mas o que a gente percebe aqui na Assembleia é que, por não ser impositivo, ocorre de o Executivo não executar essas obras e elas ficarem rolando aí por anos. Nos próximos anos, a Assembleia volta na regional e a regional escolhe a mesma obra que já tinha elencado no ano passado. Isso, sem dúvida, é um problema. Sim, isso é, de fato, um problema. Até porque, em primeiro lugar, desgasta e desacredita o Legislativo e o próprio instrumento orçamentário. Mas isso daí é fácil de ser resolvido na medida que se tenha uma coordenação entre Executivo e Legislativo e que essas obras sejam realmente alocadas desde o PPA e sejam alocadas anualmente na lei orçamentária, mas não por uma emenda parlamentar ou por algo que não seja, digamos, coordenado, não seja discutido e não seja combinado entre os poderes. Ademais disso, eu acho, aí a minha opinião pessoal, eu acho que o orçamento no Brasil devia ser impositivo, isto é, devia ser obrigado a ser realizado quando uma vez votado, o que não é. Hoje em dia é apenas e tão somente autorizativo. E aí o Executivo faz o orçamento, executa do seu orçamento daquilo que lhe interessa, na verdade, e deixa de executar aquilo que não lhe interessa, o que é ruim, de modo geral. É, e aí a sociedade acaba desacreditando desse processo. E do próprio instrumento. E aí vira aquela história de que vira uma obra de ficção, o orçamento público, e o que não era para ser, a lei exige que realmente ele seja feito para realmente ser executado. E o que a gente vê muitas vezes é que isso é só para cumprir a lei, a legislação, e não é efetivamente executado. Exatamente. É, a gente percebe que, inclusive, a participação popular, ela tende a reduzir nesses casos, né, porque se a população, ela chega, elege uma obra, ela não é executada, no ano que vem ela não vai novamente para... É, e aí eles acreditam, não só o processo, mas principalmente a própria legislação, que dizem, olha, isso não repercute, então o que eu vou fazer lá, né? Isso é um problema, realmente. Existem alguns municípios que incentivam essa participação popular na elaboração, chamado orçamento participativo. Então a gente tem um exemplo clássico aí, que é o orçamento participativo da cidade de Porto Alegre, que já tem aí muitos anos, inclusive tem países da Europa que vieram ver como é que funciona esse procedimento para realmente copiar. E eles reservam uma parte do orçamento, e aí é o executivo fazendo isso, reservam uma parte do orçamento para realmente a sociedade decidir onde vai ser aplicado. E o esforço está sendo em realmente efetivar aquelas obras, aquilo que foi escolhido pelo orçamento participativo, né? O que se discute muito nesse procedimento é o percentual destinado ao orçamento participativo, que nem sempre é um grande percentual que é alocado para essa discussão. De um modo geral, o orçamento participativo, ele se restringe a obras de um modo geral, né? E estaria em torno de mais ou menos 5 a 10% do orçamento geral do estado ou do município, né? É o que você é investido, né? Tem esse problema de cada região escolher, às vezes, uma obra de um valor muito elevado e o governo ficar impossibilitado de executar. Então, é necessário ter esse percentual para que seja estipulado, né? Um valor limite ali para as regiões não extrapolarem o valor da obra. É, a gente tem essa limitação da receita pública, né? Não tem muito como fugir. A despesa tem que ser o que eu tenho de receita. Então, eu não tenho muito como fugir dessa conta. Então, quando vem realmente valores aí muito acima daquilo que eu tenho disponibilidade, alguma coisa vai ter que ser priorizada. E aí, as coisas não acontecem dessa mesma forma. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já com a discussão sobre o orçamento público. Voltamos logo. Estamos de volta com o Conexão Pública, o programa da TVA, em parceria com a Escola do Legislativo e o curso de Administração Pública da UDESC. No programa de hoje, nós estamos falando sobre o orçamento público, aqui com os professores da UDESC, a Lindo Carvalho Rocha e a professora Carla Regina. Nós estávamos falando sobre a questão das audiências públicas, de como o cidadão pode participar desse processo da elaboração do orçamento público. Nós estamos num ano eleitoral, nas eleições municipais, e a gente vê aí muitas promessas, muitas propostas. Como é que esses planos de governo podem entrar no orçamento público? Como é que funciona esse processo, professora? Pois é, justamente agora, no período eleitoral, os candidatos têm as suas propostas de governo, as suas propostas da campanha. E baseado nessas propostas é que ocorrem as escolhas dos candidatos. A partir do momento que ele é eleito, ele vai pegar essa proposta do governo e vai aí sim começar a elaborar os instrumentos orçamentários. Ele vai adaptar essa proposta à realidade do que é possível ser realizado. Então, ele vai, a partir dessas propostas de governo, vão surgir aí o PPA, o Plano Plurianual, com seus programas, os objetivos, o que vai ser executado, a lei de orçamento para o próximo ano, para ele poder justamente pegar o que ele está propondo agora na campanha para fazer, planejar e efetivamente executar. Mas é claro que isso é adaptado à própria receita que ele tenha disponível aí no município. Como a gente já falou anteriormente, o primeiro ano de governo, ele é obrigado a seguir o Plano Plurianual do governo passado, até para manter essa continuidade no processo, na administração pública. A partir de então, entra o plano de governo do candidato eleito? Exatamente. Na verdade, a gente poderia considerar que as propostas de campanha, as promessas de campanha, uma vez eleito o dirigente, o prefeito no caso, isso daí seria um acordo, um contrato entre a sociedade e aquele prefeito. E, portanto, ele teria a obrigação, se não legal, mas pelo menos moral, de alocar aquelas promessas todas no seu plano de governo e transformar esse plano de governo no PPA. Essa é a lógica do processo eleitoral. Então, tudo aquilo que eu prometi na campanha, eu teria a obrigação moral de, assumindo o governo, levar aquilo tudo para a realidade, como disse a professora Carla, para a realidade orçamentária do município, saber quanto eu disponho de recurso para poder fazer aquele plano, coloco aquilo tudo de acordo com as disponibilidades orçamentárias, com a própria disponibilidade dos outros recursos da prefeitura, e aloco aquilo como um plano, o Plano Plurianual, que seria o meu plano de governo para os próximos quatro anos. E esse plano eu mando ao Legislativo, e o Legislativo, então, vai discutir e vai aprovar. E, uma vez aprovado, esse é o plano que eu vou executar ao longo do meu mandato. O professor Alindo até trouxe para a gente um gráfico, mostrando como é que funciona esse processo. Vocês podem acompanhar aí na tela o gráfico. O professor pode... É, na verdade, está ali. Quer dizer, o gráfico ele inicia com as necessidades e demandas da sociedade e as próprias promessas eleitorais. Uma vez assumindo o governo dados, os objetivos nacionais, objetivos setoriais, objetivos considerados na administração, você trabalha no primeiro ano de governo um plano de governo que vai transformar esse plano de governo na famosa lei do Plano Plurianual, do PPA. Esse PPA, por sua vez, a cada ano ele sofrerá, digamos assim, uma adaptação mediante a lei de diretrizes orçamentárias e será, então, alocado na lei executiva do orçamento, que é a lei orçamentária anual. E ali está colocado tudo o que será executado naquele ano pelo eleito, pelo governo, de um modo geral. Com relação a esse processo eleitoral, as promessas de governo e a efetiva execução dessas promessas, o senhor falou que existe uma obrigação moral, mas talvez não seria necessária uma obrigação legal? Ou existem impedimentos para isso? Não, legal não teríamos como fazer. Acredito que legalmente não teríamos como fazer, mas nós temos um instrumento para obrigar o eleito a fazer isso, que é exatamente o nosso representante, que é o, no caso, o vereador, ou o deputado estadual, ou o deputado federal, ou o senador, que são aquelas pessoas que têm, aí sim, o poder legal de dizer ao eleito, dizer, olha, você não está colocando no seu plano, no seu PPA que você mandou para nós, aquelas promessas que você fez durante o período eleitoral. Portanto, eu elejo o meu representante para que ele me represente lá e cobre do governo, do governante, aquelas promessas. E em países de primeiro mundo isso funciona e funciona muito bem. Nós é que precisamos amadurecer um pouco mais a nossa atividade política de tal forma de cobrar dos nossos representantes que eles cobrem dos governantes. Exatamente. Às vezes falta uma participação mais efetiva da população nesse processo. E isso é um amadurecimento político, que nós ainda não chegamos lá totalmente, mas temos avançado bastante. E os instrumentos existem, tanto é que eles estão aí. O gráfico mostra como você consegue fazer com que tudo isso funcione perfeitamente. Basta que nós, cidadãos, nos conscientizemos disso e comecemos a cobrar dos nossos governantes, dos nossos representantes que essa atuação política se dê dentro desses parâmetros que nos beneficiem, nós, sociedade, cidadão. A gente pode dizer que o advento da lei de responsabilidade fiscal foi um grande avanço no Brasil para estipular um certo parâmetro para que os gestores públicos não extrapolem as despesas com relação às receitas na administração pública? Realmente, a lei de responsabilidade fiscal foi um marco em finanças públicas e fez toda a diferença, principalmente nos municípios, com relação à dívida pública, o que vinha acontecendo. Então, ela definiu percentuais de gastos com o pessoal e alguns outros limites. Mas uma coisa importante que a lei de responsabilidade fiscal nos trouxe foi a questão da transparência. Então, não só incentivando a participação popular, como o professor Arlindo colocou ali no artigo 48, mas a questão da transparência. Então, hoje, o cidadão realmente pode acompanhar e aí os municípios são obrigados a divulgar, inclusive via internet agora, que é uma legislação que obrigou isso, a ser divulgado via internet, online, todos esses planos, o PPA, a LDO, a LOA, com todo o seu planejamento e também, inclusive, a execução orçamentária. Como é que está a execução do meu orçamento aí? Tem relatórios que são obrigados pela lei de responsabilidade fiscal. Então, está muito mais fácil de a sociedade acompanhar. Então, não só pelos seus representantes no legislativo, mas diretamente a sociedade pode acompanhar esses gastos. E aonde a sociedade pode acompanhar? No site do governo do Estado, em uma secretaria da administração? Onde é que... No site do governo do Estado, das prefeituras, Tribunal de Contas. É, Tribunal de Contas. Hoje é obrigatório que todos os entes federativos publiquem esses dados, essas informações. Mas eu acho mais importante do que isso ainda é que não basta apenas publicar isso. E só para dar um exemplo, se você pegar hoje a Lei Orçamentária Anual do Estado de Santa Catarina, só o anexo único tem 1.715 páginas. Quer dizer, é quase impossível alguém folhear todas aquelas páginas, além do que está tudo codificado dentro do jargão orçamentário. Então, mais importante do que isso é a sociedade cobrar e a própria administração pública se conscientizar de que isso tem que ser traduzido. Para o grande público conseguir entender o que está ali colocado. E esse é um passo seguinte. Até porque, se diz respeito direto à vida do cidadão, os serviços públicos, o dia a dia dele é regido pelo orçamento do Estado. Totalmente. Quer dizer, o reflexo na vida do cidadão, principalmente na vida do cidadão no município, que é onde ele vive efetivamente, é muito grande. Porque tudo que é realizado pelo governo deverá estar constante da sua lei orçamentária. E se não estiver, não será realizado. E, além do que, todas as prioridades, todas as formas pelas quais você vai realizar alguma coisa, as necessidades, as demandas do cidadão, têm que estar contempladas lá. E é uma forma dele saber de ter um mínimo de certeza de que aquilo vai ser efetivamente realizado. Se não estiver lá, com certeza não será. E aí a gente tem alguns exemplos, por exemplo, a construção de um hospital, o que necessita, que a sociedade necessita, e isso precisa estar previsto no orçamento. A manutenção da própria prefeitura, dos seus serviços públicos, acontece via previsão no orçamento dessas despesas. Se não estiver previsão no orçamento, eu não compro medicamentos para o posto de saúde, por exemplo. Então, são coisas que afetam diretamente a sociedade. O gestor público não é obrigado a fazer tudo o que está no orçamento, mas ele não pode fazer nada daquilo que não esteja. Exatamente. Como eu disse, a minha concepção é que o orçamento deveria ser impositivo. Ou seja, ele deveria ser obrigado a fazer tudo aquilo que está no orçamento. Mas a nossa interpretação no Brasil, a legislação não prevê a obrigatoriedade. Mas, por outro lado, ele não pode fazer nada que não esteja ali constante. Então, o orçamento é extremamente importante, como disse a Carla, desde daquelas despesas mais simples, comprar combustível para os automóveis, para o bombeiro, polícia, os carros de representação, o carro do prefeito, etc., ou do governador, desde essas despesas, há despesas muito mais altas, complexas, como construção de um hospital, construção de uma usina hidroelétrica, e tudo mais. Quer dizer, todas essas obras, todas essas despesas, têm que estar autorizadas no orçamento. Daí a importância da população se interessar por esse processo, participar mais efetivamente, porque, se ela quer uma determinada obra ou ação, ela tem que prestar atenção no orçamento para ver se aquela obra está no orçamento. Exato. E com um detalhe que eu acho que é extremamente importante. Quanto a prefeitura está gastando, apesar dos limites legais, quanto a prefeitura está gastando em, por exemplo, pessoal? Quanto ela está gastando em combustível? Quanto está gastando na sua manutenção? Quanto gasta em saúde? Quanto gasta em educação? Isso tudo está no orçamento. Tudo isso está previsto no orçamento, tanto como planejamento, ou seja, na lei orçamentária da execução, quanto depois no acompanhamento da própria execução orçamentária. Quanto foi gasto efetivamente em cada uma dessas coisas. Isso é de interesse absoluto do cidadão. Inclusive, se ele quiser fiscalizar, uma coisa que também dá para ser vista no orçamento é quanto está previsto de valor para aquela obra da ponte. Ah, eu entendo um pouco de engenharia, eu vejo que por metro quadrado está um valor absurdo. Também? Eu posso realmente fazer denúncias via Ministério Público, Tribunal de Contas, diretamente no Legislativo, para intervir naquele valor. Eu posso, inclusive, questionar valores que estejam alocados. E uma coisa que, infelizmente, acontece é que, às vezes, também alocam uma obra no orçamento e não colocam valor suficiente para a sua execução. E aí, aquela obra aparece como gerando uma expectativa que ela iria acontecer e ela, efetivamente, não acontece porque o valor que estava alocado é um valor muito baixo. Então, acontece de valores estarem muito baixos ou muito altos. E isso dá para detectar via instrumento do orçamento público. Por isso que a gente percebe a importância desse assunto que rende aí uma discussão muito grande. Infelizmente, aqui, a gente está com pouco tempo. Até o nosso tempo esgotou. E eu agradeço muito a presença de vocês. Convido aí para os próximos programas a gente trazer esse assunto novamente. E, infelizmente, o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nos próximos programas, nós vamos trazer novos assuntos na área da administração pública, sempre com professores e profissionais da área. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho